Olá a todos, fala Pedro Gamaeiro para mais um vídeo tutorial. Na semana passada fiz um vídeo tutorial sobre pincéis no Photoshop. Quem não teve a oportunidade de ver o vídeo aproveita e dê lá uma saltada. Esta semana vamos falar noutra ferramenta do Photoshop que é o Pentool. E vamos ver que através do Pentool também dá para fazer seleções. Eu vou saltar já para o Photoshop. Aqui no Photoshop tem um documento em branco só para mostrar como é que funciona o Pentool. Portanto o Pentool é este ícone que está aqui em forma da ponta de uma caneta. Ao carregarmos selecionamos o Pentool e como é que o Pentool funciona. Portanto se eu clicar crio um ponto ou clicar aqui por exemplo em baixo ele vai criar um novo ponto e vai ligar os dois pontos através de um caminho. Se clicar num terceiro ponto ele vai ligar o segundo ou terceiro ponto através de outro caminho e por aí fora. Até chegarmos outra vez ao primeiro ponto e fecharmos o caminho. Este caminho pode ser editável. Portanto como é que fazemos isso? Se cargarmos na tecla Control. Se repararam, estão a ver? Quando eu carrego na tecla Control o ícone muda de imagem. E se clicar em cima do caminho ele volta a aparecer através dos pontos que nós definimos anteriormente. E para mover estes pontos, basta continuar a carregar no Control, clicar no ponto e mover o ponto que nós queremos alterar para o sítio desejado. Eu agora vou voltar através de trás para criar um novo caminho. Portanto os caminhos, para além de poder fazer caminhos retos dá para fazer também caminhos curvos. E como é que fazemos isso? Portanto clicamos no primeiro ponto ou clicar no segundo e arrastarmos o rato ele forma uma curva. Estão a ver? Com estas duas alavancasinhas que são as alavancasinhas que vão ser responsáveis por controlar a curvatura. Portanto clico aqui no outro ponto, posso arrastar, estão a ver? Para controlar a curvatura e por aí fora até chegarmos novamente ao primeiro ponto e fechar o caminho. Como anteriormente, estes pontos que criámos também podem ser editáveis. Portanto como é que fazemos? Cargamos no Control e clicamos em cima da linha para aparecer novamente os pontos. Para mexer os pontos novamente é carregar no Control, clicar e mexer. E agora estas alavancasinhas que são responsáveis por controlar a curvatura da linha também podem ser alteradas. Se nós em vez do Control cargarmos no Alt e passar ali por cima da alavancazita, estão a ver que muda ali de ícone, e com o Alt pressionado podemos mexer estas alavancasinhas, estão a ver? Ele mudar a curvatura. Portanto também podemos ajustar depois a curvatura à medida que nós a queramos. Estão a ver? Portanto neste ponto aqui é a mesma coisa, estão a ver? Aqui exatamente igual. Estão a ver? Depois de termos o caminho definido com o formato que nós queramos, para passar para a seleção, o que temos de fazer é ou cargamos no botão direito do rato e escolhemos esta opção que é Make Selection, ou então cargamos aqui neste ícone cá em cima que diz Selection. Ao carregarmos, aparece um novo painel com algumas informações. Para já algo que nos interessa é nova seleção e carregamos no OK. Portanto, o caminho foi transformado numa seleção, esta seleção que é como se fosse outra seleção qualquer que nós façamos aqui no Photoshop. Já agora para vos mostrar como é que também isto funciona, no caso mais prático, portanto tenho aqui um documento com uma letra. E portanto eu quero fazer a seleção desta letra e vou então utilizar o Pen Tool. E como é que faço? Portanto, clico aqui no primeiro ponto. Portanto, como é uma linha reta, vou clicar aqui no segundo. Portanto, vou por aqui fora a clicar. Clico. Aqui será uma curva. Vou fazer aqui a curva clicando aqui e arrastando. Estão a ver? Aqui clico outra vez e arrasto para definir melhor a curva. Estão a ver? E depois fecho o caminho. Como podem ver, o caminho não está perfeito. Então o que é que fazemos? Cargamos no control. Voltam a aparecer os pontos que nós definimos. Portanto, aqui podemos novamente mexer os pontos para onde a gente queira. Eu vou carregar aqui. E no alto, com estas alavancasinhas, vamos definir novamente a curvatura. Dá para ajustar a curvatura até esta ficar o mais perfeita possível. Vamos ajustar aqui mais um bocadinho. Estão a ver? Depois de termos o P selecionado, cargamos na seleção, nova seleção e ok. O que é que acontece? Temos o P selecionado por o lado de fora. Ainda vamos ter que subtrair a parte de dentro. Então como é que fazemos? Ainda com a seleção feita, a primeira, vamos fazer um caminho à volta desta parte do P. Então clicamos aqui um, dois, vamos definir aqui outro, um aqui no meio e arrastamos. Portanto, clicamos e arrastamos. Aqui outro e fechamos a linha. Portanto, para adaptar novamente, aqui este ponto, portanto, cargamos aqui. Temos estas alavancasinhas, cargando no alto e clicando nas alavancas, podemos ajustar. Depois de termos isto mais ou menos bem definido, vamos outra vez à seleção. Agora, com a diferença é que aqui vamos ter que subtrair a seleção. Portanto, temos o P todo selecionado. O que queremos agora é subtrair a seleção. Portanto, clicamos aqui em subtrair e ok. Portanto, eventualmente agora, se agarrarmos noutra ferramenta, por exemplo, aqui, por exemplo, sei lá, o pincel, podemos escolher aqui uma cor qualquer, vermelho, e se agora é pintar aqui em cima da seleção, portanto, pintamos depois o P, de outra cor qualquer que a gente me queira. Portanto, estão a ver que o Pen Tool também serve para fazer seleções e digo-vos que é bastante, mesmo bastante útil, fazer seleções com o Pen Tool. Espero que tenham gostado. Até à próxima e boas fotografias. Obrigado.